Música Oi gente, tudo bem? A gente fala baixo Ai, esquece que tem neném dormindo Bom gente, estamos começando esse vídeo num horário nada a ver assim, nunca gravei nesse horário mas assim eu preciso falar algumas coisas O Caetou foi pra pra creche, levei ele lá ele tá gostando bastante de ficar lá tenho recebido fotos dele lá na creche que ele tem feito ele tem brincado na água, tem ido no parque que é uma ajuda muito grande tá muito quente lá fora então assim, não dá pra levar ele no parque às três e pouca da tarde, que é a hora que ele volta levando a Helena, né? Tadinha ainda nem, tem nem dois meses ixi, acho que acordei ela vamos ver Bom gente, a minha cabeça está péssima, já era ruim agora tá péssima eu acabei de olhar ali eu falei, nossa, eu preciso lavar umas coisas e quando eu olho assim, eu já tinha lavado e fiquei feliz de assim, ah, nossa, já tá lavado como se fosse alguém que tivesse vindo aqui e lavado oi, meu amorzinho você tá sorrindo? vamos ver se você vai sorrir pra câmera você tá sorrindo? oi ela é cheia de charminho e olha só como é que fica a sobrancelha dela ela tá brava gente, ela é vermelha tá mais vermelha ainda agora na câmera aqui a mãozinha dela é branquinha mas o rosto dela, ó eu acho que é da Icterice ainda mais uma coisa que eu lembrei aqui que aconteceu da minha cabeça, tá horrível falei, nossa, eu tenho que estender a roupa eu acho que era a terceira leva de roupa eu lavei umas roupinhas dela fui lá pra estender e detalhe não, vou contar do início senão não vai dar pra entender aconteceu um acidente aqui, né de uma fralda explosiva então eu lavei a roupinha dela à mão e aí eu falei, bom, vou lavar as roupas dela, né que eu lavo separado com o sabãozinho dela o maciante dela aí coloquei tudo na máquina coloquei até a toalha dela e coloquei essa roupinha que eu tinha lavado na pia lavado assim, bem pouquinho só pra tirar o excesso pra tirar a sujeira e coloquei lá na máquina e aí toquei com ela e tal e falei, nossa, já deu meia hora, quarenta minutos tem que estender a roupa dela aí fui lá, comecei a tirar assim falei, nossa, mas tá muito molhada essa roupa será que você centrifugou direito? aí era justamente a roupa que eu tinha lavado na pia aí quando que eu peguei a roupa eu falei, por que que tá seco isso aqui? demorou um tempinho pra assimilar que eu esqueci de apertar o botão da máquina de lavar tava com tudo, tava com sabão, maciante, tudo eu esqueci de apertar o botão e achando que já tava tudo pronto e não tava nada pronto então tá assim a minha cabeça, gente tá triste muito triste, mas assim a gente vai indo essa semana teve uns dois, três dias tava muito difícil mesmo assim de cansaço tive febre uma febre, um frio, um frio aí aquela tal da mastite tá difícil tá difícil esses primeiros meses mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre o Hoi Kuen, né? no Hoi Kuen tem um um negocinho, um caderninho chamado Renaku Techo é sobre isso que eu queria falar que faz tempo que já uma mãe me pediu pra falar sobre isso e eu falei, olha no kaito, lá na creche dele tem também o Renaku Techo todas as creches praticamente tem a creche que é Hoi Kuen eu tinha eu já não sei mas aí como ele é meu filho e eu sou funcionária de lá eles não escrevem o Renaku Techo dele, né? o que é esse Renaku Techo que eu não expliquei? é uma anotação que a sensei faz que a professora faz com tudo que a criança fez lá na creche naquele dia se comeu, se não comeu se comeu muito, se comeu pouco se fez xixi, se fez cocô quantas vezes tudo pra mãe chegar e também a mãe tem um espaço que a mãe vai escrever pras professoras como é que a criança que horário que a criança acordou o que a criança comeu de café da manhã então são informações no Brasil, será que tem isso? eu acho que no início eu falei assim nossa, desnecessário, né? tipo, pra quê? mas depois você começa a analisar poxa, se tá ali você vê que a criança tá meio jururula na creche e tal você olha ali ela acordou seis e pouca da manhã costuma acordar em sete e meia então pode ser que você esteja com sono então são dicas muito importantes pra sensei eu via isso lá também que ajudam a saber o que que tá acontecendo com a criança ou então a criança tá inquieta ou você olha ali a criança comeu muito pouco no café da manhã não quis comer ou então não fez cocô no dia anterior não fez cocô no aquele dia geralmente faz então assim são coisas informações assim que né passa despercebido às vezes mas pra senseis é uma são dicas valiosíssimas então como o Caeta é meu filho e eu trabalho lá e é um trabalho né da sensei ficar escrevendo cada aluno daquele lá que tem na creche elas tem que escrever né então do Caeta elas não escrevem eu assim quando chego lá eu pergunto ele comeu? como é que foi? o que que ele fez? então e eles também tem me mandam um e-mail né aqui oi você vai acordar agora? você tá com fome? acho que você tá com você deve tá com fome mamãe vai dar mamá então eu vou mostrar o Renakutecho do Caeta e vou falar também sobre o Chijiroico mas depois agora eu preciso parar o que que você está fazendo? gente o dia voou voou tem voado tem voado a semana voa quase dois meses já se passaram você tá oferecendo? fala o que? dá um pra mamãe dá um por favor ai a gente deixou meio né bom gente como vocês viram já fui na escola já peguei ele nesse meio tempo né um que eu fiquei fora eu nem lembro o que que eu falei não no primeiro primeiro vídeo fui na farmácia comprar dois itens dois itens esqueci de comprar um voltei só com um agora quando eu volto eu falei nossa esqueci de comprar o sem B dele que ele gosta né por isso que ele tá comendo esse salgadinho aí então enfim gente o que eu quero falar primeiro é eu quero falar sobre isso aqui que é o esse é o vou explicar melhor aqui aqui não em todas as regiões tem que procurar tá gente é mesmo você sabe assim que a criança vai na creche só pode entrar na creche no roicoense a mãe e o pai estiverem trabalhando né isso aí é base acho que pro Japão inteiro mas se você não está trabalhando você também pode deixar seu filho na creche no roicoense três vezes ao mês o máximo né três vezes ao mês eles chamam de deixa eu ver refresho refresho que é tipo pra você dar uma refrescada assim na sua alma você tá ai ele ainda tá chorando dá um medo vamos esperar parou recém-nascida é assim não dá ai depois eu paro vou ficar de olho vou ficar de ouvido então você pode deixar seu filho na creche pra você dar aquela relaxada ou então você precisa sair e não tem com quem deixar e aí então você deixa o seu filho na creche eles falaram pra mim que muitas mães vão pro salão de cabeleireiro as mães japonesas vão pro salão de cabeleireiro vão fazer a unha vão se cuidar enquanto deixam o filho na creche gente não tem problema você não importa a razão porque que você vai deixar seu filho lá na creche não interessa né e você escreve lá eu fiquei até meio assim hum o que que eu escrevo ela falou ah é por isso que ela me falou né as mães geralmente vão fazer a unha vão pintar o cabelo essas coisas assim então assim por mais banal que seja a sua razão pra você deixar seu filho lá não tem problema é o seu tempo ali sabe então eu deixei eu comecei a deixar o kaito nesse iti de hoiko esse refresh que eu precisava de um tempo pra mim eu precisava de um tempo na verdade pra formular minhas aulas né pra estudar eu estudava arrumava minhas arrumava assim preparava as minhas aulas e tinha um aluno que eu tinha aula particular com ele eu dava aula de português pro japonês e eu dava justamente no dia que ele tava noite de hoiko então assim você tem que ver a creche não são todas as creches não são todos os hoikwinks que tem esse tipo de programa você tem que olhar na prefeitura aqui não é muito perto de casa eu tive que levar ele uns 15 minutos mais ou menos de carro até essa creche e é muito concorrido muito concorrido mesmo você tem que eles tem o dia que você tem que ligar essa creche é todo dia 15 a outra creche que tinha a opção era todo dia 1º então assim no dia 15 às 2 da tarde então assim dia 15 às 2 da tarde você tem que pegar o telefone e já ligar colocar o celular pra despertar pra você lembrar de ligar pra você concorrer a uma vaga e assim mesmo pode ser que não tá disponível e aí nesse dia de hoiko que eles escreveram o techo eu vou pegar a Helena só um pouquinho ela tá chorando mesmo ah, minhas crias Caeta, você gostava do it de hoiko? você nem lembra mais, né? bom, o Caeta tinha um ano e seis meses mais ou menos menos, eu acho um ano e cinco meses quando eu deixei ele lá eu acho que eu deixei ele umas no total umas quatro, cinco vezes assim eu não deixava três vezes no mês não eu deixava duas vezes no mês e aí ele ficava lá e era verão então eles brincavam na água e aqui tem o o que que a sensei escrevia vou até dar uma olhada relembrar, né? olha tem primeiro o que que eu escrevi vou colocar aqui, ó tem o de Khan a hora que eu deixava ele lá eu deixei decidi aqui ah, foi o dia 10 de agosto olha só tem escrito aqui a data é nove e dez da manhã às quinze e dez aí o valor eu paguei mil e quinhentos pra eu deixar ele durante esse período já com o lanche e o almoço mas o almoço e o lanche não era assim muita coisa quer dizer pro Kaito nada não é muita coisa, né? eu lembro que eu olhei assim eles mostram, né? o Sampuro, né? o exemplo de assim do que que ia servido no almoço eu olhei assim ixi, o Kaito come dois e isso daí comia, né? porque agora agora tá difícil de comer mas então aí tem aqui assim, ó o Kaitei, cara a sua o que que você quer dizer pro sensei, né? aqui eu coloquei, né? que ele tava se curando do Maghrib que podia ser que tivesse Hanamisu né? Hanamisu é nariz correndo aí eu escrevi isso pra sensei o horário que ele dormiu ele tinha dormido é swimming swimming tá escrito swimming 21 horas do dia anterior aí 7 da manhã aí tem o Shishi aí tá assim tá Giri isso é de Arreia, né? Giri aí tem o Ben que é o cocô aí Jerokai que ele não tinha feito naquele dia e aí Asagohan que ele tinha comido no café ele tinha comido Momo aí ele não come mais Momo que é pêssego ele tinha comido Ninjin Cake Ninjin Cake bolo de cenoura gente, bolo de cenoura que eu faço não tem cobertura então assim é mais saudável ele comia bolo de cenoura e Miruko leite ele tomou leite e aí então ele tem tem aqui né Hoikuen Kara então o que eles vão mostrar o que eles vão falar pra mim aí tem o Shokudiki que ele comeu, né? gente, é muita coisa assim você olhando assim falando nossa, que o Shisho pareceu uma deliciosa mas é tipo um negocinho de cada coisa ali, né? ele dormiu na creche olha ele dormiu de 1 da tarde às 12h14 14h né? parece eu, né? colocando os meus horários por que não põe 1h15, né? não dá 12h14 e aí ele fez ele fez cocô você fez cocô na creche? ele não faz cocô na creche mais, gente fez cocô ao meio dia eles colocam o horário que fez também e aí depois tem o que eles fizeram, né? aí tá aqui, ó que ele saiu do quarto assim que eu saí ai, eu lembro que ele chorou, gente ele chorou eu fiquei com o coração partido eu fiquei de butuca do lado de fora da creche assim, com o ouvido lá vendo, ouvindo, né? se ele tinha parado de chorar eu vi que a sensei deu o colo pra ele aí melhorou aí ele parou de chorar eu fui embora pra casa eu fui embora não eu fui pro McDonald's estudar porque eu fiquei assim não adianta eu ficar aqui do lado de fora vendo ele né? não tem sentido eu deixar ele então, né? eu deixo ele lá que é pra eu correr pra fazer minhas coisas aí é, ele dormiu e aí tá escrito aqui que ele é kigen kigen yokunarimashita kigen yokunarimashita quer dizer que ele tava de bom humor depois disso aí depois a puruasoubi o shimashita puruasoubi é brinca de água brinca da piscina piscininha de plástico sabe, gente? um pouquinho só de água e aí puru no naka ni haite bólu ya copu no omotcha ni mizu iretari shite asomdemashita que ele pegou a bó brincou de bola e ficou colocando água no copo e jogando assim, né? ele tinha o costume de fazer ele tem até hoje ele gosta de pegar vou ficar colocando embaixo no copotinho então foi isso que ele fez esse dia aqui é, que mais? deixa eu ver até quantas vezes que tem aqui, ó uma, duas, três três vezes que eu deixei ele no total e foi isso, gente dia 25 e dia 9 9 do 9 vai fazer um ano já é, então o renakutecho, né? aqui as mães que não entendem japonês ficam ai, agora como é que eu vou fazer como é que eu faço pra preencher é, bom, gente é importante preencher como eu falei é importante você tentar preencher pelo menos, né? dar uma olhadinha no dicionário gente, se for ah, elefante se for necessário, gente sei lá é, café da manhã o que ele comeu no café da manhã desenha o café da manhã dele ali porque vai que dá alguma alergia alguma coisa assim lá no meio da creche lá no horário e eles não ficam sem saber, né? se ele comeu alguma coisa diferente ou não é, que mais? e da sensei também se você não tiver entendendo o que ela tá escrevendo eles, eles escrevem também em romaji se você pedir mas eu acho, gente que é mais fácil vocês pedirem pra escreverem o furigana em hiragana em cima dos kanjis do que pedir pra escrever em romaji porque romaji às vezes você... é muito difícil pra sensei é muito difícil também escrever romaji e pra quem vai ler também como você vai buscar aquela palavra no dicionário então é mais fácil tal hiragana ali que você digita aquele hiragana no seu celular e aí você vê o kanji compara o kanji que aí você tem uma tradução mais exata porque se você escreve em romaji e tenta buscar em romaji você não vai encontrar nada no dicionário em romaji então essa é a dica assim, por mais difícil que pareça, né não peça pra sensei escrever em romaji pede pra escrever em hiragana e aí você é... né, em casa você pode colocar no dicionário e ficar sabendo o que seu filho fez, né durante o dia porque eu pergunto cara, o que você fez hoje? mas pode a dica ele ainda não sabe, né não sabe falar, né mas ainda bem que pelo menos na festa onde que ele vai eles me mandam foto todos os dias um monte de foto da turma inteira, né e aí eu vejo o que ele fez vejo o que ele comeu e vejo como que ele passou o dia e agora o que a gente vai fazer agora? a gente tem roupa pra dobrar boa roupa pra fazer hoje tem riachuca tem aí receitinha riachuca hoje vai ser o menu riach... ah, tem duas receitas hoje é... aqui que eu vou fazer que já estão me arrondando na cozinha riachichuca e o... ah... tchashu 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 eu vou colocar em cima do riachichuca hoje né a Helena dormiu então agora tem um tempinho que dá uma armadinha na casa dá uma brincadinha com o Kaito e aí daqui a pouquinho já é noite de novo e aí já é aquela rotina da noite cansativa e amanhã é um novo dia ai falei muito alto amanhã é um novo dia ai que mãozinha gostosa ai é... bom gente é isso espero que eu tenha ajudado um pouquinho esclarecido algumas dúvidas gente quem tiver estressado assim vai na prefeitura vê a city de roico o refresh deixa o seu filho lá na creche durante um dia um dia só dá uma diferença dá uma diferença muito grande no seu autoestima né em você você tem como às vezes fazer alguma coisa que você queira fazer que você fica assim ai nunca tenho tempo nunca tenho tempo e aí acaba descontando na criança né então assim por mais que falasse ai vou deixar meu filho na creche sabe eu fiquei o dia o primeiro dia que ele chorou ainda eu falei com o Chogo ai Chogo eu não vou deixar ele mais não porque assim é muito egoísmo meu eu falei é muito egoísmo meu deixar ele sofrendo lá na creche e enquanto eu sabe me dou o luxo de ficar um dia sem ele e o Chogo falou não tem nada a ver isso que você tá falando porque assim você é um ser humano você precisa né de um tempo pra você eu malo bem ele tem um tempo dele lá né uma hora durante o dia ele indo ao trabalho a volta do trabalho né ele tem uma certa liberdade ele não precisa ficar com aquele negócio olhando ele o tempo todo acho que ele vai dormir vamos dormir vem cá você vai mimir também né ele tá assim gente vem cá com a mamãe e aí e foi realmente na segunda vez que eu deixei o Caeto lá ele chorou aí eu fiquei olhando ele ali gente mas aí ele falou vamos pro parque gente ele saiu correndo parou de chorar e nesse dia quando eu fui buscar ele ele não queria vir embora ele queria ficar lá no escorregador e eu falei ai e a gente fica se sentindo culpada né mãe é um bicho muito mole mesmo gente eu vou colocar esses dois pra dormir um já foi o outro tá quase lindo e eu vou aproveitar o meu tempo não precisa deixar na cara eu vou aproveitar o meu tempo agora mas pra fazer as coisas de casa mesmo gente é isso um beijo pra vocês e mata a próxima bye bye